Música Jamil Soares, eu sou cardiologista e me dedico a uma área específica chamada cardiologia intervencionista. Música A escolha da medicina na minha vida foi uma coisa muito precoce. Eu acho que isso ocorreu já desde a escola primária, havia um gosto todo especial por ciências. Especialmente quando envolvia o aparelho circulatório, a gente tinha um interesse bem maior. E sem dúvida, posteriormente, a gente foi procurando se aproximar, conhecer alguns médicos, conhecer cardiologistas. E certamente, durante toda essa trajetória, a gente recebeu algumas influências e no final acabamos fazendo medicina, tornando médicos e fazendo cardiologia. Música Ser médico apenas posso dizer o seguinte, é muito bom ser médico. Agora, e temos a satisfação de poder sair de casa todo dia, saber que você vai ajudar alguém. E acho que ser médico é ter a sensação de cada dia que você está podendo ajudar seu próximo da melhor maneira possível. E por vezes, sendo responsável pela manutenção da vida ou não. Então, isso aí é uma, é uma, acho que o sentido de ser médico é isso. E realmente, é muito bom todo dia, todo final de dia, todo final de tarde, você ter a sensação de que você fez aquilo que era possível, da melhor maneira possível. E você ter a certeza que ajudou o seu próximo. Música